A gente está falando agora no começo de julho, acabou o primeiro semestre agora. A gente teve o pior primeiro semestre da Bolsa Americana em décadas. Então, isso já diz bastante coisa. Caramba. Ah, mas isso tira a credibilidade e a solidez dos Estados Unidos? Não, de forma alguma. Nem dos ativos financeiros. Eu acho que isso é cíclico. Como a vida é cíclica. A gente estava falando de comportamento. Eu já resgatei tudo. Aí, ó. Mentira. Olha aí, a heurística. Mas o grande evento hoje que impacta economia, que impacta resultado do mercado, está sendo essa questão da economia americana. O grande tema está mudando. O grande tema, ele até pouco tempo atrás era a inflação americana e nos países desenvolvidos. Até outro dia. Ele está numa fase de transição. Cada vez mais se normaliza a inflação. Olha, está alta mesmo. Vai continuar alta, mas... É que nem percebição de dólar alta e baixa. É. E aos poucos começa a se temer a recessão. Então, as quedas observadas recentes, assim, nos últimos dias e semanas, elas estão mais atreladas a uma desaceleração econômica do que a um processo inflacionário. Sim. Então, assim, o temor global, ele está no mesmo patamar. O tema mudou. Então, se temia muito a inflação. Ela se confirmou, ela está vindo, ela está forte. E como que se combate a inflação? Joga juros para cima. Qual que é o efeito colateral do juros para cima? Estou simplificando muito o processo. Não. Vale. Joga juros para cima, a economia perde força. Então, assim, o nível de estresse está o mesmo, mas o fato gerador de estresse está mudando. Teve um desse burburinho de recessão americana pré-Covid, eu lembro que em 2018 falava-se isso bastante, né? É. E isso, de fato, não se realizou. Foi postergado, né? Foi postergado, né? Ou seja, isso aí é um efeito de cauda ainda dessa primeira percepção. Isso é uma coisa bem legal, assim, porque... Por que que... Por que que se discutia aquilo antes do Covid? Porque a gente, de 2008 a 2019, o Banco Central Americano elevou a quantidade de dólares que circulavam na economia. Tinha um trilhão lá em 2008, passaram a ter quatro trilhões, estou aproximando tudo, quatro trilhões ali antes do Covid. E muita gente, olha, vai chegar a conta, vai vir inflação, quando tiver desaceleração, a gente vai ter que subir o juro. Então, assim, a gente usou um remédio para combater a crise de 2008 e a gente não experimentou o efeito colateral desse remédio. Não deu tempo, né? Não deu tempo, né? A gente jogou um monte de dólar na economia, a gente, o Banco Central Americano, jogou um monte de dólar na economia. 2018, que você fala? 2008. 8, 8, 8. Cria gratuito. Surprise, surprise. A gente só viu o efeito positivo. A gente só viu o efeito positivo. Não, a gente ali, no meio do caminho, a gente tentou, o Banco Central Americano tentou tirar um pouco de liquidez, mas tirar liquidez, assim, tirar dólares, né? Botou dólar para caramba, vamos tentar tirar, subiu o juro. Isso balançou tantos mercados. O que que se entendeu ali? Nossa, o efeito colateral desse remédio é duro, né? Caramba. Então fica todo mundo pisando em óculos para falar dos efeitos colaterais desse remédio utilizado. E aí a gente estava nessa discussão muito acalorada. Como você chama, Miguel, de efeito colateral, pode-se entender que é a espera de uma inflação. A inflação, a recessão. O juro mais alto, só, assim, é o lado ruim da coisa, né? Que é o que a gente está sentindo agora. Não só o lado bom. E aí veio a crise do Covid. Então, assim, a gente, em 2008, usou um remédio forte numa dose alta sem saber ao certo o efeito colateral. Percebemos ali no meio do caminho que é um efeito colateral ruim. Veio o Covid. O que que a gente fez? Usou o mesmo remédio, só que numa intensidade muito maior. Então agora, o efeito colateral... É maior também. Vai ser maior. Agora, tem também um outro aspecto aí que você já citou várias vezes nas nossas reuniões, que é as diferentes origens dessas crises, né? Isso é legal, né? Assim, porque a crise de 2008, via de regra, o mercado financeiro, os ativos financeiros, eles antecipam a crise na vida real das pessoas, né? Em 2008, a Bolsa começou a cair e tal, e as pessoas sentiram isso no Bolso seis meses depois. Sim. Por quê? Porque foi uma crise que nasceu do mercado financeiro, de instrumentos financeiros, de empréstimos. Uma crise do mercado. É, basicamente foram empréstimos, o setor bancário cresceu alavancado em empréstimos de má qualidade, e aí, enfim, isso virou uma bolha, e quando o juro teve que subir o custo da dívida que todo mundo carregava, ficou impagável, e aí, enfim, quebrou o mercado imobiliário americano. E isso só foi sentido, ou seja, as Bolsas desabaram, passou um tempo, a vida real das pessoas piorou. O Covid foi muito diferente, porque a origem da crise foi uma crise sanitária. Não uma crise do mercado. Não, apareceu um vírus lá na China, e aí se espalhou rapidamente, foi para a Europa. Parou o mercado muito rapidamente. Não, porque assim, foi curioso, talvez mais rápido, assim, desabou o ativo financeiro, muda a vida das pessoas. Foi coisa de três semanas. Não sei se vocês lembram, a gente lá em 2020 no escritório, caramba. A gente estava no bar, ouvindo rumores... Mentira, eu não bebo. Você não bebe, né? Você entorna, você não bebe. Olha aí. A gente estava num bar, ouvindo rumores de que algumas coisas poderiam fechar. Gente, isso aí... Mas a Bolsa já tinha caído pra caramba. Isso aí deve acontecer por 15 dias e a gente volta. Então foi assim, dessa vez, o que a gente está vendo? As Bolsas estão desabando agora, então provavelmente essa desaceleração econômica, se vai ser uma recessão ou não, não sei. Mas haverá uma desaceleração dos Estados Unidos, ela vai se materializar daqui a pouco. Então assim, essa crise, ela é mais parecida com a de 2008, que é uma crise que nasce de instrumentos de mercado. Ela é uma crise endógena ao sistema. Amiguis, se eu estiver errado, você me corrija. A origem da crise agora de 2019 e 2020, do Covid, exatamente, ela... A característica dessa origem gerou uma inflação mais disseminada na economia. não sei se é a origem da crise, eu acho que o processo inflacionário que está se materializando agora tem muito a ver também... Cadeia de produção. As cadeias de produção, mas também com a quantidade de dinheiro que foi colocado em resposta à crise, entendeu? Então assim, o fato de você ter interrompido cadeia de produção gera inflação, mas ter colocado dinheiro também gera. Você acha que a crise de 2008, se a gente tivesse sentido, chegado ao ponto de sentir os efeitos dessa crise, essa inflação teria uma característica diferente, menos disseminada do que a atual, menos enraizada, entrando nos prestadores de serviço, enfim. Legal, esse ponto é importante porque a crise de 2008, assim, ela foi muito sentida nos Estados Unidos. O desemprego subiu muito, o que a gente não sentiu é o efeito colateral do remédio que foi usado. Que seria a inflação. É, o efeito colateral provavelmente inflação, juros mais altos, recessão, desaceleração, isso a gente não sentiu. Entendeu? Isso que a gente, antes de sentir isso, veio o Covid, a gente botou o mesmo remédio que não sentimos o efeito colateral. Por isso que agora está todo mundo com bastante receio do tamanho do efeito colateral. Está fazendo sentido? Está claro. Está claro. Então assim, a crise de 2008 foi muito sentida, o desemprego aumentou, a pobreza nos Estados Unidos aumentou, nos países mais ricos. Então, agora, o que não foi sentido foi, aí deram um remédio, botou dólar que se mostrou eficaz. Mas esse, todo remédio tem, a gente vai pagar algum preço para esse remédio. Isso que a gente não sentiu. E aí agora a gente dobra a aposta. Eu mencionei que de 2008 a 2019, 2019 foram ali, a gente saiu de 1 trilhão de dólares para 4 trilhões de dólares. No meados de 2020 a gente foi para 9. Então o processo que demorou 12 anos e a gente aumentou de 1 para 4, em poucos meses foi de 4 para 9. É sem precedentes. E aí 1 princípio de 2020